It's my love, it's my love Se botar teu amor na vida e nele nem vai valer O nome tem nome Mas tem uma história que diz mais ou menos assim também Meu amor era verdadeiro Meu era virada O seu amor era ouro E o meu não passava de um pedaço de lata Teu amor era rio E o meu não formava uma fina cascada Teu amor era de raça E o meu sempre esprechei por a lata It's my love It's my love Se botar teu amor na vida e nele nem vai valer O nome é de nós Não posso mais viver A me sentir chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser alegria Pois eu me amo tanto Já não consigo esquecer as polices Que você diz nessas horas Eu já tentei, mas não posso Tenho a intenção de um amor que um dia existiu entre nós Hoje Só resta uma chama apagando Com medo de ficar só de água agora E eu me desespero E o seu corpo faz o seu corpo demorar O seu olhar Descante em mim Uma vontade De louco Desde que deseja Que vem jogar Pois ela dança Todo mundo se agita E o povo grita O seu nome Sem parar É a cigana Tôs de roda Magdalena É a mulher Vem comigo Quero ver ela sorrir Quero ver ela soltar Quero ver o seu corpo Não só se parar Quero ver ela sorrir Quero ver ela soltar Quero ver o seu corpo Não só se parar Dentro de mim Mas tem uma terra Uma chama Que se inflama Se a vitada É a cigana E eu penso Nas as mãos Eu não posso Eu penso Eu ensino Eu quero dormir Hoje ela dança Todo mundo Que é chita E o povo grita O seu nome Sem parar É a cigana Se me roda Magdalena É a mulher Com o filho Mas todo Bebou Fica chato Carente E tem toda Razão Eu fico caretado Toda razão Razão Mas eu só quero Chorar Chore Eu vou Vem a conta Por isso Eu te peço Atenção E o coro Vem o Saiba Que o meu Grande amor Hoje vai se Caçar Mandou uma carta Pra me avisar Deixa em pedaços O meu coração E pra matar A tristeza Só pensa De bar Quero tomar Todas Esforro E em Minha casa Se eu Vem no sono Meu Deus Eu quero ouvir isso Comigo Eu quero ouvir isso Comigo Vamos lá De novo O meu amor Atenção E não vou compartilhar Atenção 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 Atenção